Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, antes da atualização número 3 O Sneak Peek número 3 Um resumão do Sneak Peek 1 e Sneak Peek 2 pra vocês, mano Um pouco antes dessa daí, desse terceiro anúncio, né? Mas antes de tudo, parem as máquinas Não me venham com papagaiadas Clique agora na tela aí, ó Você vai ver o vídeo que eu lancei ontem Falando das novidades que vazaram, mano Então clica aí pra ver Vamos lá, primeira, a novidade aí no Sneak Peek 1 Você vai ter aí replays Replays não, você vai poder acompanhar ao vivo a batalha, mano Muito top Esse é o botão, peguei aí do... Todas as imagens pegas do Clash Royale Dicas Meu brother Lucas, o site dele tá aqui na descrição também E você vai ver ali que quando você entra pra assistir Aparece dessa forma as cartas Conforme vai colocando no jogo, a gente vai sabendo a carta que ele tem Muito bacana Também foi inclusa aí a opção de torcida Você vai clicar nessa cornetinha aí Solta alguns confetes O cara que tá jogando vai ver Olha que legal, que top, né Passando bem rápido aí TV Royale agora também Você vai poder assistir os replays de acordo com a sua arena De acordo com a arena que você escolher, na verdade Então teremos todas as arenas Você escolhe qual você quer ver no momento E aí você vai poder ver a estratégia de cada arena, moleque Muito top Passando pro Sneak Peek número 2 Mais recompensas Você viu ali que também vamos ganhar Nos baús Nós vamos ganhar também o baú de madeira Novo baú Baú de madeira, né Que já conhece, né Do baú grátis Mas ele vem agora também nas recompensas de batalhas Vão vir aí mais cartas Nesses baús E também você vai ter a possibilidade de pedir mais cartas 30 cartas Mano, olha que da hora 30 cartas 30 cartas comuns Outra novidade São as recompensas Pelas batalhas Isso daí, mesmo que você tenha com os baús todos cheios Você ganha a recompensa Normalmente Até 20, rapaziada Outra possibilidade Você vai poder comprar as cartas Em uma quantidade maior já de início Quer comprar 100 cartas Que tá no shopping Você vai poder comprar Vai pagar mais caro por isso Mas vai poder comprar Outra novidade aí que mudou Foi a questão de ouro ali, ó Agora você pode acumular 1 milhão de ouro Eu não tenho dinheiro pra acumular isso Então pra mim não vai ser tão diferente Mas você vai poder acumular Se você tiver essa possibilidade 1 milhão em ouro, cara A possibilidade ali Ah, possibilidade não A mudança que houve ali Na parte do shopping Da loja de comprar cartas Olha que bonito que ficou Esse Goblin aí vai ficar mostrando o tempo Que falta pra acabar Pra mudar as cartas E a possibilidade muito top, rapaziada Comprar cartas lendárias E o valor dela Essa daí A primeira carta é 40 mil em ouro E tem que tá na arena lendária, rapaziada Muito bacana, né? Mas tem que tá na arena de ouro De ouro Hum... Tem que estar na arena lendária, rapaziada É isso daí Muito expectativa pra terceiro sneak peek Será que é hoje que vão confirmar Algumas cartas Cartas lendárias Essas cartas que a gente já viu O Lava Round O Lava Pump Esqueleto... É... O Espírito de Fogo Esqueleto Rei Guerreiro Cara, muita novidade pra acontecer E vamos acompanhar Tudo juntos A partir daqui a pouquinho, cara Daqui a pouquinho Ele solta um terceiro sneak peek E aí Mais tarde eu venho trazendo pra vocês Falando O que eu achei E se teve alguma novidade também Como tivemos aí nos últimos vídeos Que a gente descobriu Algumas coisas novas aí Que tá naquele vídeo Que você viu lá no início do meu vídeo Aquele... Aquela tela cheia Onde vazou algumas informações E agora no final do vídeo aqui Também Você vai ver aí a possibilidade Quadradinho pra você clicar E ver o vídeo com os vazamentos Que foram top, cara Novas cartas pra vocês Muita informação Tô ansioso pra cacete Daqui a pouco é nóis Se inscreve no canal Compartilha Seja bem-vindo ao canal Bruno Clash É nóis Fui!